Maravilha. Pessoal, primeiro, muito obrigado pela presença de todos. Uma honra ter vocês aqui. E a gente está num ambiente super intimista, assim, né? Está muito bacana o clima desse evento. Acho que é um pouco de saudade também de ter evento presencial. E hoje a gente vai poder falar sobre um tema super especial, que está super em voga, que é como é que a gente está transformando o mercado imobiliário através de cripto, através de blockchain. E acho que esse é um tema que interessa a todo mundo. E a gente está aqui com uma pessoa incrível, um cara que é um especialista. Antes disso, eu queria dar as boas-vindas à House. Esse aqui é um prédio que a gente chama de um prédio flagship, que é um prédio administrado pela House. Que era um prédio super antigo, era um prédio que a gente fez um retrofit. E a gente está super orgulhoso. Eu estava comentando com a Bel, aqui atrás, que ela falou, ah, encontrei morador no elevador. E eu perguntei, aí você está gostando de morar aqui? E o cara falou, estou adorando. E eu falei, tem que ter muita coragem, confiar muito no produto, para a gente fazer um evento com as pessoas morando em tempo real. E o prédio está funcionando. E a gente trazer os nossos investidores, as pessoas que fazem negócios com a gente. E a gente tem muito orgulho disso, de ter o prédio funcionando, mostrar para vocês aquilo que a gente faz. E a gente se orgulha muito do trabalho e do que a House está transformando a sociedade. Entregando algo diferente, algo que transforma a moradia. E vocês fazem parte disso. Então, eu queria agradecer demais a presença de todos vocês. Espero que vocês aproveitem muito aqui o evento, que vocês aprendam muito. Então, está aqui o Diego Velásquez, hoje um dos maiores especialistas. Ele estava me contando um pouquinho. Ele já trabalhou como corretora na parte de blockchain. Ele já foi trader. Hoje ele está dedicado muito mais à educação. É um cara que vive, que respira esse novo momento. E acho que a gente tem muito a aprender com ele. Então, eu pedi que ele falasse um pouquinho, explicasse para a gente o que essa tecnologia está revolucionando. A gente está falando de NFTs, a gente está falando de metaversos, a gente está falando de blockchain, de cripto. Tem muita coisa para aprender, né, Diego? E acho que vai ser super proveitoso. E depois a gente abre para perguntas, tá? Então, quem tiver dúvidas, perguntas, quiser saber como é que eu vou investir nisso, como é que vai transformar a minha vida, agora é o momento. Então, aproveitem. Todos muito bem-vindos. Obrigado, Diego. Vem para cá. Valeu, boa noite. Bom, galera, vou falar como se eu estivesse falando com os meus amigos aqui o porquê que eu entrei nesse mundo. Eu comecei em cripto em 2014. Lá atrás não existia absolutamente nada sobre cripto. Era muito... Opa! Calma que vai. Então, comecei no mundo cripto em 2014. E um dos principais pontos que me fez investir em cripto foi você começar a entender o que é o dinheiro. Muitas pessoas acabam... A gente não aprende isso na escola, não aprende isso na faculdade, não aprende isso em lugar nenhum. De o que é o dinheiro, como que o dinheiro é formado e como ele vai perdendo valor ao longo do tempo. E esse foi um dos motivos por terem criado as criptomoedas. O Bitcoin foi criado em 2008, quando a gente teve lá a grande crise dos Estados Unidos, onde o Banco Lehman Brothers quebrou. Aí juntaram-se um monte de hackers do bem em um fórum e falaram, cara, a gente tem que criar uma moeda, tem que criar alguma coisa que você não perca valor ao longo do tempo. Porque a inflação vai comendo o dinheiro de papel, o governo vai imprimindo o dinheiro de papel e aí você tem uma inflação que vai comendo o dinheiro ao longo do tempo. Quais são as outras formas de você garantir que aquele seu recurso que você trabalhou e ganhou não perca o valor ao longo do tempo? É investir em ouro ou ouro. Não tinha nenhuma outra opção. E aí criaram a criptomoeda e foi muito parecido assim com ouro. A gente chama a criptomoeda Bitcoin de ouro 2.0, porque você tem um número máximo de Bitcoin para ser emitido, você só tem 21 milhões de Bitcoins no mundo, você não vai conseguir emitir nenhum Bitcoin além desse. Então ele é limitado, ou seja, ele é escasso. Tudo que é escasso gera valor ao longo do tempo. O real, desde que ele foi criado, em 94 até hoje, acho que ele perdeu 93% do seu poder de compra. Então o dólar perdeu 97% do seu poder de compra nesses últimos anos. E o ouro bateu o topo histórico. Ou seja, você está vendo ativos escassos batendo o topo histórico e dinheiro de papel perdendo muito valor. E aí criaram a criptomoeda, Bitcoin veio com blockchain. Blockchain é uma cadeia de blocos. Blockchain nada mais é do que um livro razão que você anota todas as transações que acontecem. Então eu mando um Bitcoin para o Ale, fica registrado na blockchain que esse Bitcoin saiu de mim para o Ale. Pronto. O dinheiro da internet em uma forma totalmente digital e segura. Eu penso muito como a internet veio para o meio da comunicação, assim como a blockchain está vindo para o meio da segurança. Então a gente tem o Bitcoin e aí começou vários desdobramentos. Tem metaverso hoje, a gente tem várias outras pontas no nosso mundo das criptomoedas que devido a blockchain a gente conseguiu abrir essas outras portas. Por exemplo, tokenização. Tokenização vai ser o futuro de imóveis. Você nunca mais vai negociar um imóvel como você negocia hoje aqui nos próximos 20, 30 anos. Porque você vai ter um marketplace lá com todos os tokens, você vai comprar um imóvel através de uma plataforma digital, você clica um botão e pum, você comprou esse imóvel. E o que é um token? Um token é um ativo digital que te dá direito a alguma coisa física. Então eu tenho esse token que me dá direito a uma unidade da house. E aí você bota nesse marketplace, que é uma corretora, e aí você pode negociar lá direto, você pode fazer a compra desse token direto pela corretora, direto por esse próprio marketplace. Então isso vai revolucionar a forma como as pessoas negociam ativos. Por quê? Porque você tem a blockchain, toda a estrutura do Bitcoin por trás. Então, está começando a facilitar, está começando a gerar muito mais volume e liquidez. Imagina, você quer comprar um imóvel, você entra em uma plataforma, você clica um botão, você compra o imóvel, você quer vender, você clica outro botão, você vende o imóvel. É muito mais prático do que o que a gente tem hoje aqui. E eu queria saber um pouco das dúvidas de vocês sobre o mundo cripto. Como que a gente pode ajudar aqui sobre o mundo cripto? Como que a gente pode ensinar sobre o mundo cripto? Eu queria saber algumas dúvidas, o que vocês pensam sobre, como é que eu posso ajudar assim, como se eu estivesse conversando com amigos meus aqui. Alguém? Puxa aí, puxa aí, é uma pergunta. Como que a gente pode... Como ganha dinheiro com cripto? Como ganha dinheiro com cripto? Bom, o Bitcoin está valorizando muito, o Bitcoin, para você ter ideia, em 2010, a primeira transação de Bitcoin, trocaram duas pizzas por 10 mil unidades de Bitcoin. Se você for botar a valor de hoje, isso dá 440 milhões de dólares. Ou seja, essa foi a valorização do Bitcoin, de duas pizzas para 440 milhões de dólares. E por que o Bitcoin está valorizando muito e por que ele vai continuar valorizando ao longo do tempo? Porque ele é escasso, assim como o ouro. O dinheiro de papel, o governo começa a emitir o dinheiro de papel, o seu dinheiro passa a valer menos. Todo dia, o seu dinheiro passa a valer menos. O seu real, o seu dólar, ele passa a valer menos todo dia. Porque você tem uma coisa chamada de inflação. É o governo imprimindo o dinheiro à vontade. E, para você ter ideia, quando o dinheiro foi criado, o real, o dólar foi criado, você tinha o padrão ouro. Para cada um dólar emitido, você tinha que ter um dólar em ouro guardado no banco. E, em 1972, o Richard Nixon falou assim, acabou o padrão dólar, o dólar agora é baseado na confiança do governo. Ligaram a impressora lá, começaram a imprimir todo o dólar e só nos últimos 12 meses foram impressos 40% de todo o dólar que existe no mundo. Então, isso que está fazendo o dólar perder valor ao longo do tempo. E o Bitcoin é exatamente ao contrário. Ele é escasso. Você só tem 21 milhões de unidades de Bitcoin. Você não consegue emitir nenhuma a mais do que isso. E as características são muito parecidas com a do ouro. O ouro é extremamente escasso. Se você juntar duas piscinas olímpicas, todo o ouro do mundo hoje juntam duas piscinas olímpicas. É extremamente escasso. E é por isso que o Bitcoin está valorizando. O Bitcoin vai bater 100 mil dólares, o Bitcoin vai bater 1 milhão de dólares, o Bitcoin vai continuar valorizando, assim como o ouro. O ouro quase bateu o topo histórico. É negociado há 500 anos e quase bateu o topo histórico. O real perdeu 94% do valor nos últimos 22 anos. Até onde vai? Até onde a gente vai conseguir segurar essa inflação? Vai ter que mudar a moeda? Não é mais real? Vai ser real? E aí você muda a moeda? E aí tem inflação? A moeda passa, não vale nada? E esse ciclo vai continuando e vai acabar agora, porque a internet veio para acabar com isso. A internet é algo dos anos 2000 para cá e vai conseguir substituir essa forma de dinheiro físico como a gente conhece há muito tempo. Então, esse é um dos motivos pela valorização do Bitcoin. Obrigado. Manda aí, manda aí. Como que eu consigo adquirir Bitcoin? Tem alguma plataforma? Cara, hoje tem mais de 40, 50 corretoras no Brasil. Você abre uma conta, você compra com uma certa facilidade. É um processo de cinco minutos de você comprar Bitcoin. E a partir do momento que você está no mundo cripto, você consegue trocar por tokens. Tem tokens de time de futebol, tem tokens da house. Você consegue trocar por tokens com uma certa facilidade. A partir do momento que você entra no mundo cripto, a sua transação é muito prática, é muito simples. Liquidez imediata. E esse é um dos motivos da tokenização. Você vai ter imóvel com liquidez imediata. Você não vai ter que anunciar num site, esperar alguém te ligar e tudo mais. Vai ter uma plataforma, você vai listar na plataforma e você vai ter propostas de liquidez imediata dentro do seu imóvel. Você tem vários locais que você consegue pagar por Bitcoin. É El Salvador inteiro. O país de El Salvador inteiro é baseado em Bitcoin, é a moeda oficial do país. Aqui no Brasil tem mais de 40 mil estabelecimentos. Nos Estados Unidos tem mais de 200 mil estabelecimentos. Então, hoje você já consegue sair com Bitcoin por aí, pagando em tudo quanto é lugar. Amanhã. Manda aí. O Biden começou a regular o Bitcoin agora, porque... O Biden, o presidente dos Estados Unidos, poderia burocratizar o Bitcoin e, de fato, tentar algum tipo de regulação. Por que isso está acontecendo? Bom, começou a guerra na Rússia e na Ucrânia. E aí, todos os países do mundo bloquearam a Rússia do sistema SWIFT bancário. Então, nenhum país pode transacionar dinheiro com a Rússia. A Rússia falou que vai vender gás via Bitcoin. A Rússia vai aceitar Bitcoin para vender o gás natural, porque ela vende gás natural para a Europa inteira, através de Bitcoin. E aí, pensando nisso, os Estados Unidos já tem que criar uma regulação imediata lá para que você tenha o controle do que está acontecendo no mundo cripto. Ah, ele pode acabar com o Bitcoin? Não. A única forma de você acabar com o mundo cripto é você desligando a internet do mundo. Se você não desligar... O controle não é ruim. O controle é bom. O controle vem para que as pessoas consigam utilizar com mais segurança. Tudo que tem a regulação acaba ajudando o nosso mundo cripto. Bom, a principal característica do Bitcoin para fazer ele valorizar a longo prazo é você ser descentralizado. Quanto mais descentralização, melhor. As pessoas veem mais valor naquilo. e você ter um limite, você ser escasso. Se você tiver uma moeda que você imprime várias moedas por dia, várias moedas, você gera uma inflação nessas moedas, elas acabam podendo não ter essa valorização que o ativo do Bitcoin teve. Então, é de fato ser algo escasso e que gere valor para a comunidade. Você tem que gerar algum tipo de valor para a comunidade, para a comunidade ter interesse em adquirir aquela moeda. Como é que eu faço para abrir uma conta já e comprar um Bitcoin? Bom, tem várias corretoras... Não, não, uma criptora. É, no Brasil acho que tem cerca de 40 corretoras e você abre a conta em uma corretora, você transfere seus valores para a corretora e você compra. É um processo muito simples, dura 5, 10 minutos o processo completo. E a partir do momento que você está em cripto, você pode... Cripto não tem fronteira, né? Você está no Bitcoin, você está na internet. Então, você transaciona para qualquer outra corretora, troca por tokens, é algo muito fácil. E esse é um dos pontos da tokenização. Com a tokenização, você pode investir em projetos, por exemplo, alguém que tenha Bitcoin ou criptomoeda no Japão pode comprar um token da House com uma certa facilidade, porque você está na internet, você não tem mais essa fronteira de país. Manda aí. O Rodrigo está em open. Bom, a tokenização da House vai funcionar a partir do momento que você compra um ativo, você tem algum ativo, você ganha tokens como cashback e você pode utilizar esses tokens para desconto em vários itens dentro do mesmo ecossistema. Então, quanto mais tokens você acumular, mais desconto você vai ter dentro do próprio ecossistema. é algo acumulativo, por exemplo, as corretoras de criptomoedas. Quanto mais tokens da corretora você acumula, mais desconto você tem nas taxas. É algo muito comum no mundo da tokenização e muito prático. Ele fica sempre registrado na blockchain, que é o livro Razão. Tudo que está por trás de uma criptomoeda é o blockchain. A partir do momento que você tem um token, esse token está baseado em alguma moeda. Por exemplo, você tem a rede do Ethereum. O Ethereum é um token, você pode criar um token em cima da base do Ethereum. E ele tem a rede de blockchain. E aí, quando você transaciona, fica estampado na rede de blockchain que esse token saiu de mim para você. Então, ele é imutável, não tem como você falar, esse token não é seu, não, está lá, está registrado na blockchain, ninguém pode mudar isso. É o cartório do futuro. É, teoricamente não. Você vai poder transicionar através da própria plataforma. É o cartório do futuro, é um cartório digital. Está tudo bem? Eu queria saber como você enxerga a questão de forma de pagamento. Como isso tem evoluído para você? A gente tem a aceitação. Forma de pagamento. Eu acho que a usabilidade está crescendo. A usabilidade do mundo cripto hoje é de 2% da população mundial. É a mesma coisa que a internet tinha lá em 1997. Então, a usabilidade está começando a crescer, como é algo da internet, é algo exponencial. E a usabilidade impacta diretamente no preço dos ativos. No preço não só do Bitcoin, dos tokens, de qualquer outra criptomoeda. Quanto mais pessoas estiverem dentro do mundo cripto utilizando isso no dia a dia, maior vai ser o preço desse ativo. Então, quanto mais pessoas entrarem, maior vai ser o tamanho do valor de mercado desse ativo. Então, ele tende a crescer porque as pessoas estão começando... É a mesma coisa que você comprar uma ação de alguma empresa que estava criando algum site na internet em 1997. Poucas pessoas utilizavam aquilo, ele tinha uma escala muito pequena. Conforme a usabilidade da internet, a escala aumentou e o preço desses ativos dispararam. Entendeu? A Rússia agora está vendendo gás natural para a Europa inteira via Bitcoin. É algo que você não tem mais como dar um passo para trás. De saideira, todo mundo que está aqui gosta muito de investir em tijolo, em imóvel. E está vendo a transformação, está vendo que algo vai mudar nesse setor. Cara, eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera que está aqui qual é essa transformação que está por vir. O que vai acontecer? Como é que as pessoas vão deter o tijolo? Como é que elas vão negociar o tijolo? Vai ser fracionado? Vai valorizar? Vai valorizar mais que o tijolo real? Precisa de cartório? Não precisa de cartório? Se você puder só entrar um pouquinho mais especificamente no real estate e explicar como é que você enxerga o mercado daqui cinco anos, por exemplo, para a galera poder se preparar e os impactos da tokenização e do blockchain. Eu acho que um ponto muito interessante da tokenização é você poder fracionar o mesmo imóvel em diversos tokens. Então, por exemplo, você tem uma rede de hotel ou você tem uma unidade, você pode diversificar isso em dez tokens. Você pode comprar 10% dessa unidade, 20% dessa unidade, 30% dessa unidade ou a unidade inteira direto através de uma plataforma online. Você não precisa de cartório, você não precisa de absolutamente nada. Tudo vai ser negociado. Quando você der o clique ali, todo o contrato de cartório já está estabelecido dentro daquele token. Então, você clicou, aquele token é de sua posse, está registrado na blockchain e você não precisa fazer mais absolutamente nada. Então, eu acho que essa é a evolução para o tijolo, como a gente conhece hoje, de ter que ir no cartório, fazer aquilo, é um trâmite muito complicado que com a tokenização isso vai acabar. Isso vai ser algo muito simples, muito prático e muito rápido de você transferir propriedades, transferir bens, não só como tijolo, como qualquer outro item que você queira tokenizar. Isso confere muita liquidez ao imóvel. E liquidez é igual ao valor. Então, provavelmente, você vai ter uma valorização muito maior nos ativos tokenizados do que naqueles que não são. Você concorda com essa visão? Você vai ter liquidez imediata. Tudo que está tokenizado, tudo que está na internet, você tem uma liquidez imediata. O Bitcoin, você quer vender, você vende com uma certa velocidade. Tokens, você negocia com uma certa velocidade. Você tem uma base de liquidez lá muito grande e quando você tem uma base de liquidez e você tem uma facilidade na transação, você tem muito mais pessoas interessadas em negociar aquele ativo. E o trading? O cara está em Bitcoin, em Ethereum e ele quiser comprar um imóvel. É imediato essa transação? É bem rápida, sim. É uma transação que você aperta um botão e você já saiu de uma unidade de Bitcoin, que é dinheiro para uma unidade de imóvel. Então, ah, vi ali, o imóvel está com um potencial de investimento. Você investe naquele imóvel, ah, o imóvel subiu de valor. Você quer sair, você sai numa liquidez imediata também. Então, você entra e sai com uma certa facilidade. Tudo que é tokenizado é digital. E o mais importante é que você não está baseado somente no Brasil. A partir do momento que você está tokenizado, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode entrar e sair daquele ativo. Então, você tem uma liquidez mundial. Você tira a barreira de estar no Brasil para uma liquidez mundial. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente quer saber se você tem plano para depois, daqui a algum tempo, todos os prédios da housing terem esse sistema de tokenização. Já falei para o Alê, você vai ter que tokenizar esses prédios inteiros aqui. vai ter que tokenizar tudo, o prédio inteiro. Diego, obrigado. Você vai ficar aqui mais um tempo? Estou aqui. Pessoal, quem quiser bater um papo aqui, o Diego vai estar circulando. Eu queria agradecer muito a tua explicação, a tua visão. Aproveitem. A gente tem aqui o papa do assunto para poder trocar uma ideia. Obrigado pela presença de todo mundo e aproveitem o evento. Valeu, galera. Obrigado. 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 Obrigado.